Numa dose de uísque Conversamos tanta coisa, começamos nosso amor E assim a nossa vida, comparando-se à bebida Foi igual até demais Deliciosa no momento, mas no copo derretendo Ficou gelo e nada mais Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você Não pensei naquela hora Que o prazer daquela dose Terminasse logo após O sabor daquele trago Tinha muito da frieza Que se colocou em nós Nós bebemos e amamos Tudo aquilo que falamos Só valeu pra recordar Uma noite e um uísque Não há jeito que te risque No meu jeito de lembrar Foi muito bom no momento Inesquecível prazer Mas a mesma pedra de gelo Foi o que restou de você Ele querido Amém.